Angola escolheu o Catar como parceiro econômico na estratégia de alargar o leque de investidores, informou na cidade de Doá o ministro angolano das Relações Exteriores, Manuela Augusto. O ministro falou à imprensa a propósito da visita de Estado do Presidente da República, João Lourenço, ao Catar, de 7 a 8 do corrente mês, no quadro da estratégia governamental de captar investimento para Angola. Segundo o ministro Manuela Augusto, o Catar é conhecido pelo nível de desenvolvimento e capacidade de transformar os rendimentos petrolíferos e do gás como motor da sua economia. E também, por via disso, da sua capacidade de intervir em mercados fora do seu território. A Angola vê o Estado do Catar como um potencial parceiro econômico, tentando aproveitar as suas valências, mas oferecendo também oportunidades únicas que, de certeza, o Catar e as suas empresas terão necessidade. Para Manuela Augusto, a visita de João Lourenço ao Catar abre uma nova era na relação entre os 12 Estados. Esta visita do Sr. Presidente da República ao Estado do Catar inscreve-se, como bem disse, na estratégia de Angola de alargar o leque dos seus parceiros, principalmente na vertente econômica. O governante acredita que o potencial do país nos vários domínios é motivo de atração, já que o Catar tem disponibilidade financeira, até por via das suas participações, para ajudar Angola. O pequeno e rico emirado dispõe de seis fundos soberanos com reservas bilionárias. No âmbito da visita do estadista angolano, o presidente do Conselho de Administração de Sonangol, Sebastião Pai Carido, disse... Nós, na perspectiva do gás natural, neste momento em Angola, temos em constituição, muito brevemente, o consórcio de gás, em que a Sonangola é parte integrante. Depois disso, já temos a nossa planta de gás natural e defeito, que está a produzir e que precisa de mais gás. O que quer dizer que a Sonangola, envolvida nesta atividade com outros parceiros internacionais e, possivelmente, com experiências que possamos vir a adquirir de países como o Catar, podemos dar um grande salto naquilo que é a possibilidade de diversificação da utilização do próprio gás natural. Catar e Angola têm uma economia dependente do petróleo. Os asiáticos são os líderes mundiais no rendimento per capita e possuem grandes depósitos de gás natural, compreendendo mais de 5% do total das reservas do planeta Terra. Catar e Angola